Os sexos se completam. O sexo oposto é muito importante para que ambos possam se completar. Isso é a criação perfeita de Deus. Então nós vamos abordar esse tema hoje, aprenda com o sexo oposto. E aí, você tem disposição para aprender com a mulher? Mulher, você tem disposição para aprender com o homem? Pois todos nós temos tanto o que ensinar como o que aprender. É preciso que tenhamos mais paciência, é preciso que tenhamos mais humildade. Pois diante desta humildade, nós vamos observando o diferente por parte das outras pessoas e aprendendo com essas diferenças. Nós vamos abordar esse tema hoje, aqui. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, graças a Deus. Aqui nós estamos, neste encontro diário, onde a espiritualidade nos convida a aprender. Você tem disposição para aprender? Você gosta de ensinar? Eu creio que todos nós, todos nós nos satisfazemos quando somos úteis, quando ensinamos alguma coisa, quando orientamos alguém, não é? Isto é comum no ser humano, a felicidade de poder ajudar o próximo. Nós nascemos, ora como homem, ora como mulher. As experiências que nós temos na vida encarnatória é que vai criando as possibilidades do espírito evoluir. Sim, ora você nasce como homem, ora você nasce como mulher. Isto é conforme aquilo que você deseja aprender. O espírito tem consciência, total consciência, que para a evolução dele, ele precisa somar experiências. Então, ele juntamente com a sua família espiritual, ele decide sim, olha, eu preciso voltar à escola da vida. Eu preciso reencarnar. Porque eu tenho que lidar com determinadas situações que eu reprovei em vidas passadas. Então, eu preciso sim aprender enfrentando estas situações novamente. E ali cria-se, cria-se um comprometimento com espíritos que ficam no mundo espiritual e diz, meu irmão, minha irmã, não vai ser nada fácil, mas nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. Aqui, do plano espiritual, iremos vibrar, iremos trabalhar a seu favor para que você não se perca nas ilusões da vida carnal, pois não é fácil. Então, este espírito decide vir para ter a experiência de ser mãe, para ter a experiência de viver o sexo feminino, pois viveu muitas vezes no sexo oposto, o masculino. E aí, traz naturalmente as suas experiências de vidas passadas como mulher e agora veio como homem, ou como homem e agora como mulher. Isso é comum, gente, muito comum. Mas é necessário que aquele espírito, no sexo em que ele veio, ele possa sim usar desta sensibilidade, ou usar desta racionalidade, para poder melhorar a própria vida, lidando com o sexo oposto. Este é o tema. Este é o tema de hoje, aprender com o sexo oposto, lidando. Nós somos diferentes, não é? Impressionante como há uma grande diferença entre o homem e a mulher. Mas o quanto isso é importante. Meu Deus, como soma na vida de ambos essas diferenças. Muito, muito. Quando há ali a verdadeira união com o amor, o amor cria a paciência, o amor cria a abdicação, o amor cria, meu Deus, a humildade entre o casal, a parceria. Hoje, o que muito falta nos casais, é essa parceria de estar presente na hora em que o outro está com dificuldades. Sabe? O relacionamento começa com um vulcão chamado paixão. Ai, estou apaixonado. Passado o tempo, essa paixão vai se transformando em amor. Mas aquele amor que transpassa os desejos da carne. Aquele amor que quer o bem do parceiro, do cônjuge, não é isso? Então, é este amor que não se pode perder. A paixão, ela passa. Ela passa porque ela é avalaçadora, né? É uma avalanche, né? Ela vem, mas depois ela passa, apazigua os corações. Mas o amor, ele faz com que tenhamos paciência um com o outro, dedicação e muito amizade. Você sabe que algumas pessoas que dizem, poxa, eu não tenho mais aquele amor pela minha mulher. Não sei se é o seu caso. Mulher dizendo, eu não tenho mais aquele amor que eu tinha para com o meu companheiro. Mas eu tenho uma gratidão, eu tenho uma amizade, um carinho, uma atenção. A gente sabe que relacionamento começa pela própria ligação que um espírito tem com o outro. Aí, como eu disse agora há pouco, a avalanche vem, que é a paixão, e atrai os afins, os comprometidos e ficam juntos ali e depois essa paixão passa. Mas tem que ficar esse respeito, esse amor além matéria. Então, nunca falte casal. Nunca falte o respeito, a amizade, a abdicação. Olha, quem vai falar esse tema é o Juan Domingues. Eu acredito que vai ser muito útil, que é muito útil para nós. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos casais. Não só casal, mas a pessoa que nasce no sexo e, como dizem hoje, está tão comum. Eu não me sinto nesse corpo. Eu não me sinto nesse corpo. Tanto que hoje é pregado a liberdade da pessoa simplesmente decidir trocar de sexo. Nós não somos contra o livre-arbítrio. Não somos. Mas também não somos contra as leis de Deus. E eu acredito que a lei, ela é perfeita. Como a natureza é perfeita. Eu não acredito que Deus errou possibilitando um espírito nascer com o corpo masculino, se ele não se sente masculino. Não tem problema não se sentir. Mas Deus errou? Querer corrigir a natureza, como se a natureza, criação de Deus, tivesse errado? Não é de se pensar? Não é de se pensar? Pois bem, a lei da reencarnação, as leis espirituais explicam bem essa situação. Não se sentir no corpo, pois traz as experiências de diversas, diversas e diversas vidas em outro, no outro sexo, no sexo oposto, no sexo masculino, no sexo feminino. Mas, o plano fora aprender com este sexo, mas a liberdade é concedida a todos. Aí a pessoa nasce, ela passa pelo crivo do esquecimento e usa da sua liberdade para querer corrigir algo que aparentemente está perfeito, que aparentemente não, pelo amor de Deus, que é perfeito, criação de Deus, como se houve um erro, né? Mas, enfim, é um tema bem polêmico, mas não é nada que não tenha explicação espiritual. Não é mesmo. Então, eu creio que ficou claro a todos nós, não é? Essa ideia de deixar a criança decidir, a criança não se sente nesse corpo. Claro, ela é um espírito que está em uma roupagem nova, mas, se ela veio naquela roupagem, foi concedida a oportunidade que ela decidiu de vir naquele corpo pelas experiências que precisa passar. Dizer que uma criança tem liberdade para tomar decisão e dizer, não, eu não sou menininha, eu sou menininho. É complexo, né? Mas, quando se sabe as leis de Deus, consegue lidar com essa complexidade. Mas, vamos lá, vamos fazer a nossa prece, sexta-feira, um tema polêmico e importante. Vamos aprender um com os outros, vamos aprender com o sexo oposto. Então, antes de mais nada, vamos falar com Deus? Vamos? Põe a sua opinião, tá? A sua opinião é importante. Põe aí. Não, aqui, nos sentimos donos da verdade, não. Nós aprendemos com os espíritos. Buscamos conhecer para nos libertar da ignorância. A ignorância nos faz tomar atitudes que depois nos arrependemos. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos falar com Deus. E, com toda sinceridade, como sempre fazemos as nossas preces, Senhor, Senhor, aqui nos colocamos mais uma vez a disposição de servir, de ajudar, de contribuir, pois é o que a vida nos possibilita, contribuir com a vida dos outros seres com quem convivemos, Senhor. Senhor, no amanhecer deste novo dia, tenhamos a paz, a paz que só o Senhor pode nos dar, para que não nos falte a sabedoria e a força, pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E, assim, não vê, senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, guarda a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia, que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Diz o Cristo, peça e recebereis. Busque e alcançarais. Bata a porta e ela se abre. Eu creio nisso. Eu acredito. Eu acredito. Acredito mesmo. Olha só, nós vamos ouvir hoje nosso irmão Juan Domingues, que ele vem falando sobre esse tema. O tema é Aprender com o sexo oposto. Sim, aprenda com o sexo oposto. Aprenda, homem, com as mulheres. Mulher, aprenda com os homens. Nós nascemos para somar. Nós nascemos para somar. Nunca para criar atrito. Esse atrito é uma criação da ignorância do homem. O homem, ser humano, ignorante, ele acaba gerando atrito desnecessário. Acreditar que o sexo feminino é frágil é uma tolice tão grande, mas tão grande. Acreditar que o sexo masculino é superior, meu Deus, é a demonstração da ignorância mesmo. Não há superioridade entre o sexo. Há, sim, soma. Soma. Ambos somam-se. Então, vamos lá, vamos ouvir, então, o nosso irmão Juan Domingues. Ele vem nos falando sobre esse tema importantíssimo. Preste atenção. É muito importante que observemos sempre o sexo oposto, pois dele tiramos muitas experiências que faltam em nós. A condição de um espírito encarnado como um homem o limita em muitas coisas, como a sensibilidade que somente uma mulher tem. E vice-versa, não estamos aqui para criar atrito entre o sexo, nada disso. Mas a mulher também tem que observar as qualidades que um homem tem. Por isso, essa união é perfeita. Perfeita. Muitas vezes saem atritos, não? Mas esses atritos é porque ou não querem aprender com o outro, ou não querem ensinar ao outro. É necessário ter a humildade no coração para ouvir a experiência, a visão diferente que o outro tem. Ninguém consegue evoluir se não for convivendo um com os outros. Ninguém. O que seria do mundo se existisse só os homens? Já imaginaram os homens? o que seriam de nós se não existisse as mulheres? Há um cumprimento entre um e outro. Essas diferenças são importantes para somar riquezas. Os diferentes nos fazem pensar, nos fazem ampliar o nosso campo de visão. Pois é, o que seria do mundo se não existisse a mulher? Diz aí, não teria mundo, pois a mulher tem o dom maravilhoso de dar a luz. Olha só. Né? Há um cumprimento entre o sexo. Em homens, você já imaginou o mundo sem a mulher? Já imaginou? Por mais que as pessoas hoje se sintam livres para amar e sem distinção do sexo, eu não sou aqui contra a liberdade, a liberdade com responsabilidade. Porém, não posso ser contra a natureza. a natureza, ela tudo criou ou ela existe para benefício de todos. Dentro dessa natureza tem o sexo masculino e o sexo feminino. A união entre esses dois sexos gera uma nova vida, uma nova vida que terá uma nova personalidade, personalidade, novo caráter, pois é um ser que por intermédio da união entre os sexos vem ao mundo. Por mais que a ciência hoje debruce para querer criar, criar uma vida em laboratório, meu Deus, não há possibilidade. não sei se todos lembram, nós trouxemos aqui a mensagem do nosso irmão espiritual Agostinho, falando sobre o desenvolvimento da ciência, onde eles querem criar realmente um 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 embrião perfeito, sem doença, não é? Sem problema, querem criar, pegando ali os óvulos da mulher e dentro do laboratório com o embrião criar um uma criança perfeita onde a própria mãe, olha que coisa louca, né? Onde os próprios pais vão escolher a cor da pele, a cor dos olhos, a formatação do cabelo, que tudo isso já estará ali no Gênesis. E vai chegar o momento em que a ciência terá essa condição. E ele nessa mensagem, ele disse que muitos farão filas, não foi Agostinho não, perdão, foi nosso irmão Dom Carlos Ramirez, muitos farão fila, olha, farão fila para poder comprar uma criança perfeita, que coisa, não é? Olha onde chega o ser humano, por falta de amor a Deus, por falta de amor a Deus, o ser humano chega a esse ponto, e aí a gente entende, falta de amor a natureza, a natureza, ela simplesmente, naturalmente, dá tudo que um ser precisa para seu processo de evolução de vida, mas o homem quer ir contra a natureza gerando essas aberrações, então, segundo Dom Carlos Ramirez, estes seres, eles não viverão muito tempo, eles vão conseguir, sim, criar essa criança do jeito que os pais querem, mas, essa criança não vai viver, esse ser não vai viver por muito tempo, isso é muito, dá um debate muito grande, não é? Nós fizemos esse debate no Pode Falar, dessa mensagem, mas vamos lá, vamos dar continuidade, então, a mensagem do cigano, para que a gente possa entender que as diferenças entre os sexos são importantes, importantes, tá? É tão notório, porque que o sexo feminino tem a vagina e o sexo masculino tem um pênis, são diferentes, mas se somam, se somam, para que ambos possam ter prazeres, não estou falando do sexo não, pelo amor de Deus, mas o prazer de um suprir as necessidades do outro, um suprir as necessidades do outro, e quanto mais um supre a necessidade do outro, mais essa dupla cresce, essa dupla se fortifica, essa dupla evolui, vamos lá, voltamos com a palavra então do nosso irmão Juan Domingues, você é o que pensa, você conquistou o que tem por aquilo que você criou do pensamento, os seus pensamentos criam toda e qualquer condição que te leva aonde hoje você está, o que estás a pensar? Se estás pensando coisas boas, as reações são notórias, o seu corpo reage imediatamente, pensa na dor, pensa na tristeza, e vai sentir no seu físico a tristeza daquela situação em que você está pensando, mas pensa na alegria, pensa naquilo que te traz satisfação, o seu corpo começa a vibrar satisfação, pensa na riqueza e essa riqueza é atraída, não é milagre, não é milagre, é uma ação natural do ser chamado Deus, o meu pensamento é a manifestação de quem eu sou, se estou carente financeiramente, adianta um amigo, um companheiro vir me contar das dificuldades financeiras que ele tinha? Não, por que não falar de alegria? Por que não falar de trabalho? Quero trabalhar, por que não falar das possibilidades de conquistar? Para se iludir? Não, para criar energia conforme aquilo que se desejas, mas são coisas tão simples que a mente burocrática do ser encarnado não consegue reconhecer, o que ensinamos a cada um de vocês é que você pode, você pode quando você acredita em você, você pode sim ser o deus da tua vida, o que tu queres? Já se convenceu? Ou viesse ser convencido? Pois a proposta do trabalho espiritual não é te convencer, é te despertar como esse ser capaz que você é, que o que você tem foi você que criou, não está gostando? Então muda, muda, não acuse o mundo, não acuse o teu próximo, apenas muda, pois essa força, essa força é você, essa força é Deus, e esse Deus, esse Deus somos nós, todos nós, nós somos deuses, Deus é nós, e nós estamos a cá, para que esse Deus se faça em nós, e nós nos façamos em Deus. Obrigado, obrigado, Juan Domingues, obrigado, obrigado. A espiritualidade, com toda atenção, carinho e compreensão das nossas necessidades, nos ajuda de uma forma tão sutil, que poucas vezes nós entendemos, essa forma é trazer ao nosso conhecimento aquilo que ora vem faltando e que nos impede de alcançar aquilo que queremos, não é simplesmente dar, não, estou precisando de dinheiro, dá para ele, estou precisando de saúde, dá para ele, estou precisando de um companheiro, uma companheira, dá para ela, dá para ele, não, isso não é ensinar, isso não é amar, amar é você dar para aquele ser amado, as condições para que ele mesmo crie na vida o que ele deseja ter, pois a criação faz com que ele se responsabilize, é como ter um filho, se você gera um filho, você se responsabiliza em criá-lo, não é isso, quando você gera um filho, você cria uma conexão, uma ligação tão grande com aquele filho que você quer cuidar, assim também são as conquistas, quando você conquista algo, é como se você desse um filho, você gerasse um filho, tem conquista que leva menos de nove meses, você conquista, mas tem outras que levam mais de nove meses de gestação, para depois você conquistar, então a espiritualidade, ela nos ensina a gerar dentro de nós, dentro do nosso útero, em homens, você tem útero, põe dentro do seu útero, o propósito, o objetivo, e vamos gerando dentro dele, e aí, quando você der a luz, você vai saber cuidar bem daquele propósito, seja qual for, o propósito é vencer a doença, o propósito é melhorar financeiramente, então vamos germinar isso em nós, mas como Júlio, você fala que um homem tem que colocar no útero o propósito de crescer profissionalmente, pois é, o nosso útero que germina as criações, que vai germinando o objetivo, é a mente, é a mente, a mente é como um útero mesmo, uma bolsa gestacional, você vai criando ali as ideias e ele vai se crescendo, ele vai criando o corpo, literalmente vai criando o corpo, quando tudo está bem alicerçado nas ideias, você aplica, aí você cria a sua empresa, você cria o seu negócio, você cria a sua cura, você cria a sua cura, por isso que nosso irmão Juan Domingues vem falando sobre o poder do pensamento, o que hoje você vive, é o resultado dos seus pensamentos do passado, o seu futuro depende dos pensamentos do seu presente, por isso é importante a sua presença aqui, porque você está alimentando a sua mente com conhecimentos que vai possibilitando os teus pensamentos serem melhores, criando uma melhora na sua vida, este é o processo, o processo da evolução, agregar conhecimentos que nos dá condição de gerar bons pensamentos ou pensamentos melhores, pensamentos mais produtivos e com isso um resultado melhor na nossa vida, então só temos a agradecer ao nosso irmão Juan Domingues, não é? Ele diz, ele faz menção àquela afirmativa de Cristo vós sois deuses, não é? Ele diz aqui, esse Deus somos nós, todos nós, nós somos deuses, Deus é você, Deus sou eu, Deus somos nós, e nós estamos aqui para esse Deus se faz, para que esse Deus se faça em nós, e nós façamos, né? façamos em e nos façamos em Deus, e aí? Deus está em você? Deus está em você? Poxa vida, foi bem rico, para mim foi muito bom, muito bom, de verdade, muito bom, pelo menos me fez pensar mais, entender melhor, e ter mais responsabilidade com os pensamentos que eu tenho, olha só, com a Donando, com toda essa mensagem do nosso irmão Juan Domingues, nós trouxemos aqui uma pergunta do livro dos espíritos, para você que não tem familiaridade com o espiritismo, Kardec criou este livro fazendo perguntas aos espíritos, e lá na questão 89a, ele pergunta o seguinte, olha só o que ele perguntou aos espíritos, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, pois que é a alma que pensa, o pensamento é um atributo de quem? Da alma, então, onde você pensa, é onde você está, você está aqui? Então, pergunta o Gilberto, como perguntou o Cristo, como afirmou o Cristo, eu estou aqui, aí eu pergunto, você está aqui? Muitas vezes, o seu corpo está no lugar, mas você não está ali, quando você está presente, é quando a sua mente está conectada, quando você está ligado ao que está acontecendo, aí eu pergunto, você está aqui? Vamos à sala de concentração, o intercâmbio mediúnico. Sala de concentração. Os transportes entre os planetas não dependem essencialmente de quem não detém tecnologia para assim o fazer. basta que os habitantes aqui dos planetas vizinhos eles se proponham a trazer conhecimento para a evolução da terra dentro dos acordos existentes dos líderes espirituais desses planetas, eles adensam a antimatéria que cria uma forma de visão a esses veículos que transitam entre planetas. Isso sempre existiu. Como isso não acontece com as pessoas ainda enganadas pelo poder da terra, trata-se com pouca verdade e amor as pessoas que já tiveram tais experiências e trouxeram conhecimento aqui para a terra do qual os cientistas da terra simplesmente não conseguem explicar. Uma das máquinas trazidas foi essa que vocês utilizam na década de 40 onde foi transferido para aqui da terra nos sistemas de comunicação e foi adaptada às condições materiais aqui cujos os engenheiros e os matemáticos aqui de Vênus e Marte que mais interaram com o planeta terra ensinaram como buscar nos reinos minerais a densidade magnética necessária para que chegassem esses aparelhos que só chegaram ao conhecimento de vocês muito tempo depois mas que já existiam desde a década de 30 20 40 entre os grupos de estudos que tinham medo que isso pudesse ser mal utilizado esse é um meio de comunicação inclusive interplanetário porque isso lida com energia chamada plasma e todas as formas de vida no universo são firmadas em cima do plasma que é essa energia que catalisa todos todas as partículas que pairam no ar do que muitos de vocês apenas entendem como formas gasosas mas que na verdade são partículas condensadas com formas físicas mas ainda muito distante daquilo que o olho humano consegue enxergar mas diante de uma visão do qual os que habitam aqui os vizinhos uma visão mais adiantada é só vocês observarem ou se lembrarem que eles tem cérebros mais adiantados mais avantajados um sistema de visão que capta vibração som e a densidade eles conseguem com o olhar medir a densidade de qualquer objeto de qualquer material aqui da terra porque eles já passaram nas universidades lá pelos graus de conhecimento a nível desse universo já houve outras civilizações que receberam os mesmos sistemas de comunicação dentro das civilizações ainda na terra é só olharem os mapas arqueológicos espalhados pelo mundo que vocês verão com lucidez o que estava escrito lá do que esses seres trouxeram para ajudar a desenvolver a comunicação no planeta sala de concentração o que está sendo trazido na sala de concentração é uma ciência muito mais avançada do que nós conseguimos hoje captar ele não vem falando apenas da ação espiritual espiritual no mundo planeta terra mas ele vem falando da ação espiritual em todos os planetas e a conexão entre um e outro ele nos explicou agora que esse celular que hoje é tão desejado por todos todo mundo tem um celular hoje em dia não é e ele fala que desde a década de 30 essa tecnologia foi trazida ao mundo material o mundo é um planeta terra desde a década de 30 olha que coisa você imagina isso 1930 já foi trazido de outros planetas como nosso irmão espiritual citou aí olha o tempo que a gente precisa para se preparar para usar olha como nós somos lentos não é como somos lentos e aí tem tantas outras tecnologias que a espiritualidade quer nos ofertar mas nós somos lentos no desenvolvimento do lado humano do lado do lado humano nós nascemos como seres humanos mas será que somos humanos será que temos a capacidade de usar toda a tecnologia a favor um dos outros ou vamos usar tecnologia para saciar só os nossos prazeres egoísticos então é uma mensagem que nos abre a visão conscientes que muito ainda tem para ser trazido a nós então eu pelo menos vejo que olhando essa mensagem ouvindo essa mensagem aprendendo com essa mensagem é que há sempre a esperança ela não falta diante das situações mais difíceis vou dar um exemplo aqui imagina uma situação bélica onde esses países que possuem armamentos atômicos eles realmente vem a utilizar desses armamentos a irradiação ela vem acabando com tudo certo ela pode acabar com toda a espécie humana a irradiação atômica pode acabar com toda a espécie humana mas com uma mensagem dessa eu fico imaginando a tecnologia do plano espiritual e a tecnologia como ele citou dos outros planetas que vem em socorro ao nosso para poder eliminar essa irradiação você lembra de Chernobyl alguém lembra quem tem um pouco mais de idade vai lembrar né quando foi vazado ali uma irradiação e acabou com toda a região não é isso então o que nós vemos é que há tecnologia para limpar a irradiação do solo do ar das plantas dos vegetais do planeta terra mas e aí será que nós estamos merecendo ter essa tecnologia será que usamos bem a tecnologia de hoje será será que você usa bem do seu celular para beneficiar ao próximo é de se pensar não é mas eu só tenho a agradecer para mim o programa hoje foi muito rico esse bate-papo foi muito rico se somou muito eu quero a sua opinião dê a sua opinião nós somos estudiosos não é isso eu me considero um estudioso e me coloco a disposição a disposição me coloco aberto ao aprendizado esses espíritos que vem até nós como hoje Juan Domingues nosso irmão Joshua tem muito a nos ensinar mas cabe a nós queremos aprender eu acredito que você quer por isso que está aqui obrigado pela tua presença amanhã estaremos de volta não se preocupe cada dia eu estou no lugar cada dia eu estou no lugar diferente o que importa é aprendermos não o ambiente você sabe que os espíritos dizem que o ambiente quem faz somos nós onde estávamos na colônia santuário saracali hoje nós estamos aqui para aprender e eu conto com você faça parte faça parte de todo esse trabalho a casa conta com você porque a casa ela existe para você então se você gosta e aprende ou se beneficia desta casa ajude esta casa a beneficiar tanto a você como a outras pessoas também por isso nós pedimos faça parte faça parte não fique à parte amanhã estaremos de volta uma boa sexta-feira para você antes de encerrar o dia tome um banho forte acenda uma vela vermelha peça que o mal seja dissipado de você tá bom para que o sábado do senhor seja de paz salve Jesus salve Maria Santíssima Música Música